Música Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança à sombra de tuas asas e dá-nos proteção e apoio. Tu nos sustentarás desde pequenos e até o tempo dos cabelos brancos, pois a nossa firmeza é firmeza quando se apoia em ti, mas é fraqueza quando se apoia em nós. Vive sempre junto a ti o nosso bem e nos tornamos perversos quando nos afastamos de ti. Retornemos a ti, Senhor, para que não sejamos destruídos. De fato, é em ti que o nosso bem vive e não desfalece, pois tu mesmo és o bem. E não receamos não mais encontrar o lugar de onde caímos, pois em nossa ausência não se destrói a nossa casa e é a tua eternidade. Tomei lé, Tomei lé, Tomei lé.